Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Significado de Presunção. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF Online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Quando se emite um parecer ou um julgamento apenas baseado em aparências ou indícios, está-se presumindo. Ou seja, está-se chegando a uma conclusão sem fatos ou provas concretas. De forma que uma assim chamada presunção tem chances enormes de estar errada porque lhe falta bases sólidas. Assim, a presunção é um parecer ou um julgamento que se emite apenas baseado em aparências ou indícios. A presunção é um exercício da imaginação que se toma como verdadeiro. A presunção é uma conjectura ou uma suposição que se toma como verdadeira. Naturalmente, a presunção é semelhante a uma teoria científica, pois ambas carecem de provas que comprovem a sua veracidade. De modo que uma presunção não deve ultrapassar o seu papel de simples suposição, uma vez que aceitar uma suposição como verdadeira sem provas seria um sinal de falta de uso da inteligência. Inacreditavelmente, muitas pessoas há que têm presunção quanto a si mesmas, ou seja, fazem uma avaliação extremamente favorável de si mesmas, sem que haja bases sólidas que justifiquem esse julgamento tão positivo. Assim, ter presunção sobre si mesmo é considerar-se extremamente bom e competente, sem motivos verdadeiros que possam embasar tal juízo sobre si mesmo. O indivíduo que tem presunção é aquele que tem confiança exagerada em seu próprio valor ou em si mesmo. A presunção é sinônimo de empáfia, ou seja, de altivez insignificante. A presunção também é sinônimo de arrogância, ou seja, do orgulho que se manifesta pela atitude de prepotência ou de desprezo com relação aos outros. A presunção também é sinônimo de soberba, isto é, da atitude de se considerar acima de todos. A soberba é a manifestação arrogante de orgulho onde a pessoa sente-se melhor ou mais importante do que as outras. A presunção também é sinônimo de vaidade, no sentido de se fazer uma apreciação exagerada dos próprios méritos. A presunção também é sinônimo de jactância, isto é, da atitude de quem se comporta com arrogância e tem um autoconceito de si mesmo. A jactância também é a atitude de contar bravatas, isto é, de provocação feita com arrogância, ou ostentação ridícula, exibicionismo. A presunção também é sinônimo de vanglória, ou seja, de valorização excessiva e geralmente infundada das próprias qualidades. A presunção também é sinônimo de basófia, isto é, de vaidade exagerada e nem sempre fundamentada na realidade. A presunção faz o indivíduo achar que já sabe tudo. Assim, há pessoas que não se interessam em ler a Bíblia Sagrada porque acham que já sabem tudo o que ali está escrito, apenas porque ouviram algumas poucas palavras da Bíblia em algum momento das suas vidas, e, a partir disso, passam a presumir que já sabem tudo o que contém a Bíblia Sagrada. Esta presunção, também aliada à preguiça de ler, faz com que o indivíduo não busque conhecer em detalhes o que diz cada versículo bíblico. A presunção de que já sabe tudo, aliada à preguiça de pensar e de raciocinar, faz com que o indivíduo não busque compreender o significado profundo de um ensinamento bíblico. A presunção de que já sabe tudo, aliada à sua aliança com o pecado, e com a vontade de não abandonar os prazeres e deleites físicos que sua vida de pecados lhe fornece, faz com que o indivíduo não queira colocar em prática o ensinamento aprendido em um versículo bíblico. Notes que a presunção de tudo saber faz com que o indivíduo feche os seus ouvidos à palavra de Deus. Em contraposição, quem tem humildade reconhece sua situação verdadeira de desconhecimento da sabedoria, de forma que o humilde é todo ouvidos à sabedoria que lhe for apresentada. A humildade de nada saber faz com que o indivíduo abra os seus ouvidos à palavra de Deus. Então, o presunçoso, por rejeitar aprender, por não desejar se nutrir de sabedoria, por não desejar se nutrir da palavra de Deus, o presunçoso se manterá na ignorância, e, embora se considere acima de todos, está, na verdade, abaixo de muitos, está, na verdade, tornando-se pequeno e inferior espiritualmente, está, na verdade, descendo degraus rumo ao inferno, e, mantendo esta atitude de presunção, chegará à imperfeição. Em contraposição, o humilde, por aceitar aprender, por desejar se nutrir de sabedoria, por desejar se nutrir da palavra de Deus, o humilde sempre ganhará novos conhecimentos e sabedoria, e, embora muitas vezes pense que está abaixo de todos, está, na verdade, acima de muitos, está, na verdade, tornando-se grande e elevado espiritualmente, está, na verdade, subindo degraus rumo ao céu, e, mantendo esta atitude de humildade, chegará à perfeição. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos, grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Já temos 80 vídeos publicados. Publicamos o vídeo de número 80. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 13 a 17. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar do que devíeis dizer. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Há pessoas que não consideram que Deus governa tudo o que existe, e não levam em consideração que nada poderão realizar, se o Senhor Deus Altíssimo não o quiser. Há pessoas que não consideram que a morte pode lhes sobreviver a qualquer momento, e não levam em consideração que nada poderão realizar, se estiverem mortas. Há pessoas que vivem sua vida acreditando totalmente na mentira presunçosa que criaram sobre si mesmas, e chegam a sentir muita satisfação, alegria e regozijo pelo sucesso que acreditam que irão alcançar nos planos presunçosos que imaginaram em fazer neste mundo físico. O sentimento de glória, alicerçado na presunção daquilo que imaginariamente se acredita que se vai alcançar neste mundo físico, é de origem maligna, pois não passa de um exercício de imaginação, e engana o homem com uma felicidade que não vem do alto, mas é uma falsa felicidade alicerçada nos passageiros e efêmeros deleites do mundo físico. Muitas pessoas ainda não tomaram consciência que a vida do corpo físico tem uma duração limitada, e que o corpo físico, em sua fragilidade, está sujeito a deixar de funcionar a qualquer momento, pela ocorrência de qualquer evento capaz de prejudicá-lo de maneira séria. Ou seja, é preciso que se tome consciência que a morte pode vir a qualquer momento, e ninguém sabe quando ela chegará, mas somente Deus. Esta consciência da existência da morte é muito importante para que ninguém busque se alegrar com as riquezas e prazeres deste mundo físico, porque são passageiros e transitórios, e o espírito do indivíduo não poderá fazer proveito desses prazeres mundanos efêmeros após a sua morte, o que, então, incita todos a tomarem consciência que é melhor a felicidade eterna, espiritual, verdadeira, do que a falsa felicidade passageira do mundo físico que se acaba. E a felicidade eterna, espiritual, verdadeira, somente pode ser obtida caso coloquemos nosso coração para trabalhar, ou seja, a felicidade eterna, espiritual, verdadeira, somente pode ser obtida caso coloquemos o respeito com nossos semelhantes. A felicidade eterna, espiritual, verdadeira, somente pode ser obtida caso coloquemos o perdão aos nossos semelhantes. A felicidade espiritual, eterna, verdadeira, somente pode ser obtida caso coloquemos a misericórdia para com nossos semelhantes. A felicidade eterna, espiritual, verdadeira, somente pode ser obtida caso coloquemos o nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Então, colocando o nosso coração para trabalhar, praticando estas virtudes elevadas, o respeito, a compaixão, o perdão, a misericórdia, a caridade e o amor, teremos motivos reais para ter satisfação, alegria e regozijo. O evangelizador Tiago também ensina que aquele que já sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por que? De que adianta saber tudo o que é o certo e não se colocá-lo em prática? Não há nenhum sentido em falar do bem só com os lábios e não colocar os membros para agir através do bem. Não há nenhum sentido em falar do amor ao próximo só com os lábios e não colocar o coração para trabalhar e não realizar na prática ações verdadeiras com amor ao próximo. Assim, não sejamos bondosos e amorosos só com os lábios, mas pratiquemos o bem e o amor em nosso dia a dia com nossos semelhantes. Grande parte da humanidade vive dentro de suas próprias fantasias imaginárias e desconsidera a existência de Deus e do mundo espiritual. Grande parte da humanidade está dormindo para a vida real e desconsidera a existência de Deus e do mundo espiritual. Grande parte da humanidade considera o mundo físico e a vida física como as únicas coisas que existem e desconsidera a existência de Deus e do mundo espiritual. Assim, muitas pessoas estribam a sua vida apenas em seus conhecimentos do mundo físico ou pior, apoiam a sua vida na presunção que fazem de si mesmas, ou seja, fazem uma ideia excelente de si mesmas, consideram-se acima de tudo e acima de todos e apoiam-se na presunçosa mentira de que já sabem tudo. Assim, em sua presunção, em sua arrogância, em sua soberba, em seu orgulho desmedido, ignoram a existência de Deus e do mundo espiritual. A lei que regula as suas vidas é a lei do egoísmo, ou seja, acredita que estão autorizadas a fazer tudo o que as beneficia, mesmo que isso implique na violação dos direitos dos seus semelhantes. A lembrança de Deus é deixada somente para os momentos realmente difíceis, como situações de perigo, como em graves doenças, quando então se lembram e recorrem a Deus pedindo a sua ajuda e o seu socorro. Na verdade, acreditam em Deus, mas sua crença é adulterada pelo seu egoísmo, de modo que acreditam que Deus lhes permita cometer todo tipo de pecado, acreditam que Deus lhes permita fazer qualquer coisa, pois, na sua crença em Deus, adulterada pelo egoísmo, acreditam erroneamente que, ao final, Deus lhes perdoará tudo, e, sendo assim, então pensam erroneamente, por que não fazer tudo o que se quer, sem em nada se preocupar com as consequências de seus atos? Em sua crença em Deus, adulterada pelo egoísmo, chegam à errônea conclusão de que, ao final, Deus vai lhes perdoar tudo, e, então, concluem erroneamente pensando, E, então, concluem erroneamente pensando, para que ser bom, justo e honesto, se, ao final, Deus vai lhes perdoar tudo? E, dentro desta errada crença, fazem tudo o que querem nesta vida, e ignoram que a justiça de Deus é perfeita, e que terão de receber as duras penalidades que a justiça de Deus lhes aplicará, de modo que, ao final, serão conduzidos ao inferno, e, não havendo arrependimento, e não havendo a disposição de não mais pecar, e não passando a viver e agir de maneira correta, sem violar os direitos dos seus semelhantes, No momento, do juízo final, serão direcionados ao tormento eterno. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM, 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM, 95,7. Lembre-se, lembre-se de assistir todas as minhas palestras e meus programas gravados aqui da rádio, em meu canal do YouTube, chamado Nilson Brenna. E todos os meus vídeos também estão no meu Facebook, chamado Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. É Jesus dizendo, preste atenção. Vou repetir, veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lembre-se de ver todos os meus vídeos em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, e em meu Facebook, Nilson Antônio Brenna. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. A Bíblia Sagrada, muito obrigado! 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 A Bíblia Sagrada! A Bíblia Sagrada, muito obrigado! A Bíblia Sagrada, muito obrigado!